A Epístola de São Paulo aos Romanos Não em orgias nem em bebedeiras, não na imoralidade sexual e na depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, coloque-se nas mãos de Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Pai. Filho. Eu sempre falei muito. E hoje... Hoje, pela primeira vez, eu ouvi. Ouvi a voz de Deus. Tarde, eu te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde, eu te amei. Habitavas dentro de mim e eu te procurava fora de mim, mas chamaste com uma voz tão forte que rompeu minha surdez. Brilhaste, cintilaste e logo curaste minha cegueira. Exalaste perfume. Respirei-o suspirando por ti. Me te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e desejei ardentemente tua paz.